Pessoal, boa noite. Meu nome é Isaías, eu vim aqui gravar esse depoimento sobre o curso da fábrica de quadros do nosso amigo Bruno aí. É um curso que eu comecei em dezembro, dezembro de 2023, hoje já é dia 10, 10 de janeiro de 2024, e eu já comecei a produzir meus quadros. Rapidamente, pelo aprendizado passado, já estou conseguindo fazer meus primeiros quadros aí. Então, queria indicar pra vocês, pessoal, vale a pena aí, pode começar aí, eu estou muito satisfeito pelo curso, é bem prático e rápido. Uma semana, você se aplicando aí, vendo os vídeos certinho, e tendo vontade, você já começa a fazer. O resto é só aprimoramento aí. Beleza, obrigado.